Choveu e não foi pouco no treino 1 em Imola. Bora ver o que de principal aconteceu no treino agora. Esta é a série Epadoc do Treta F1, os bastidores da Fórmula 1. Treino é treino, por isso não devemos considerar muito os tempos de volta. Os pilotos saíram inicialmente com pneus de chuva. Detalhe para o Magnussen que não conseguiu nem sair do pitstop com o caminhão da Haas. Esses carros estão muito grandes. Durante a primeira meia hora, muitos escaparam da pista e por incrível que pareça, foi bem comum. Leclerc inclusive foi o que mais rodou. Os pilotos giravam em torno de 1 em 40 nesse momento. Mas é claro que o Batif foi o primeiro que inaugurou a Brita, né? Estava sendo um treino bem morno até os últimos 20 minutos, onde os pilotos colocaram um pneu intermediário e começaram a baixar de 1 em 35 o tempo de volta. Mas era bem nítido que alguns pilotos não estavam testando o ritmo rápido, explorando o máximo do carro. Mas sim fazendo voltas de reconhecimento da pista e do carro. Principalmente as duas Mercedes, que atualizaram bastante os carros. Nossos amigos, que estavam no Treta Live acompanhando a on-board do Hamilton, disse que o piloto parecia estar testando o carro ao invés de empregar ritmo. No final do treino, as Ferraris impressionaram. Sainz, renovado com seu contrato, e Leclerc. Distribuíam voltas rápidas e fecharam o treino sendo os mais rápidos. Mas Leclerc foi o único que entrou na casa de 1 em 29. Sainz fez 1 em 30.2. Verstappen, 1 em 30.8. E Magneto! É ele! Com sua Ferrari! Foi o quarto mais rápido. Logo atrás do Megatron, Mick Schumacher, galera! Olha só! Ambos com 1 em 32. Pérez ficou em sexto, fazendo 1 em 33. Tio Alonso e velho Vettel, logo atrás. As McLaren, juntamente com Hamilton, não treinaram voltas rápidas. Reparem que eles sequer alcançaram 260 por hora. Ou seja, nem aceleraram direito, né? Em comparação, Leclerc, Sainz e Verstappen atingiram quase 290 de máxima. Sendo que Sainz cravou o Spirit Trap mais rápido. E bem no finalzinho do treino, ele bateu no muro! Não, 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 não. Não foi o Batif. Foi o Bottas! Eita, Bottas! Ele inaugurou o muro de Imola nesse final de semana. Daqui a pouco, ao meio-dia de sexta-feira, vamos acompanhar ao vivo, ao vivo, treino classificatório para correr de sprint. Por isso, curta e se inscreva no Treta F1 e venha participar do bate-papo e interação na live. Treta F1, vídeos novos todos os dias dos bastidores da Fórmula 1 direto e reto para você.